Recebemos hoje no cartão de visita o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso. Advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, Durso está à frente da OAB desde 2004 e segue no cargo até 2013. Em um país com mais de 600 mil advogados, sendo mais de 300 mil só no estado de São Paulo, nosso convidado tem a difícil missão de diminuir a amorosidade da justiça no estado e agilizar a modernização do Judiciário Paulista. Doutor Durso, o que falta para o Judiciário Paulista ser mais ágil? Bom, em primeiro lugar, deixa eu dizer da honra de estar aqui no seu programa, Débora. Muito obrigada. É um prazer muito grande. E se nós formos falar um pouquinho sobre essa justiça, nós vamos falar sobre sofrimento. As pessoas que vão à justiça, ou elas buscam que o estado reconheça um direito que é seu, ou muitas vezes, no âmbito criminal, respondem a uma acusação que o estado lhe faz. Essa tramitação dos processos, lamentavelmente, é muito longa e traz muito sofrimento às pessoas, mesmo que, ao final, aquela pretensão seja satisfeita. Assim sendo, nós temos um desafio muito grande em ajudar o estado a agilizar essa máquina da justiça. E a advocacia tem realizado o seu papel. A UAB também. Mas o ponto principal que traz essa amorosidade e tanto sofrimento ao juiz, ao promotor, aos advogados e à população, é falta de dinheiro. Por incrível que pareça, São Paulo não consegue fazer os investimentos necessários na justiça. E aí, para que o nosso telespectador entenda, os poderes do estado têm autonomia administrativa e financeira. E a emenda 45 da Constituição diz que o dinheiro das custas tem que ficar na justiça. Em São Paulo não funciona assim, apesar da Constituição dizer isso. É verdade que a justiça carioca é mais ágil que a de São Paulo? Muito mais. Porque, exatamente, na justiça carioca, nós temos autonomia financeira do Poder Judiciário. Um processo que tramita em primeira instância, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, no Rio demora cerca de um ano e meio, e aqui em São Paulo, duas vezes mais, três anos. Por que isso? É sempre... O cálculo é sempre o dobro. São Paulo demora mais. Número de pessoas? Demora mais, por quê? Não tem vara suficientes, não tem juízes suficientes para abrir concurso. Para juiz, precisa ter dinheiro para pagá-los. Não tem funcionário suficiente, não tem móveis para as instalações, não tem informatização. Rio tem tudo isso. Por quê? Porque tem dinheiro, porque consegue gerir o seu recurso, faz os investimentos e o processo, evidentemente, caminha mais rápido. Desde 2004, o senhor está na OAB, quais são os avanços na sua gestão? Dá para contar o que aconteceu, os fatos relevantes na sua gestão? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós assumimos a OAB, a OAB era um sistema absolutamente fechado. Para estar na OAB, precisava ter sobrenome, ou muitas posses, ou alguém que fosse muito influente. Nós viemos revolucionar isso. A nossa proposta era de que, naquela primeira gestão, nós pudéssemos abrir a ordem para todos os advogados. E isto aconteceu. Se você for, Débora, a nossa OAB hoje, você vai encontrar pessoas que não têm sobrenome, não têm tradição, mas amam a advocacia, querem trabalhar pela OAB. E tem lá o seu espaço. Isto fez com que, de 30 comissões que a Casa tinha à época, hoje tem mais de 100. Isto fez com que toda essa resposta que a ordem dá à sociedade se ampliasse. E passamos a ter uma interação muito maior com as outras entidades da sociedade civil. E a OAB tem interesse na mudança das leis? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a prioridade foi mudar a OAB dentro. Nós pusemos o ISO 9001 para melhorar a gestão. Nós conseguimos distribuir as intimações do Diário Oficial para os advogados gratuitamente, o que antigamente a ordem não fazia e o advogado tinha que pagar o serviço fora. Uma luta permanente pelas prerrogativas e, permanentemente, a luta pelo aperfeiçoamento da legislação. Porque a gente acha que, na verdade, se há mudança nessas leis, há menos brecha. Não é isso? Vamos colocar isso sobre duas premissas. A primeira delas é que a lei é feita pelo legislador. E o legislador precisa ser sensível ao que quer a população, traduzir isso e estabelecer um projeto que é discutido com a sociedade para depois se tornar lei. Este processo legislativo precisa ser debatido com a sociedade. E aí é que a OAB participa efetivamente. As nossas comissões, os nossos colegas que atuam, qualquer projeto de interesse da sociedade, a OAB participa. E participa não só daqueles projetos de interesse da advocacia, insisto. Qualquer viés de cidadania, a OAB está presente. E aí debate, vai ao parlamento, vai à assembleia, vai ao congresso, faz os debates na própria OAB para defender o interesse da advocacia e da cidadania. E aperfeiçoa com isto, não só os projetos de lei, mas as leis que estão vigentes. É importante colocar isso para os telespectadores conhecerem, né? Qual é o processo da OAB, como é que funciona a OAB. E outra coisa que é importante também é a gente saber por que o exame da ordem é sempre alvo de polêmica. Por que é tão difícil passar no exame da ordem, doutor Durso? Vamos lá. Não é difícil, Débora. O exame da ordem é um exame criterioso. Ele exige que aquele que tem um diploma de bacharel em Direito possa ter condições de ir para o mercado de trabalho e trabalhar, defender bem o seu cliente. Na década de 70, houve um rebaixamento da qualidade do ensino jurídico no Brasil. Apesar de muitos professores serem juízes, promotores, apesar de tudo isso. E renomados, hein? A gente sabe. Então, mas veja, eu não falo da qualidade dos professores, eu falo da qualidade do ensino. Do ensino. Nós temos mais de mil faculdades de Direito no Brasil. Estados Unidos inteiro tem 300. Então, temos muitas. Se todas fossem boas, ótimo, mas não são. Nós temos faculdades de todos os tipos por esse Brasil afora. Então, na década de 70, precisou criar um mecanismo a saber se aquele jovem que se forma em Direito poderia ir para o mercado de trabalho e atender o seu cliente, defender minimamente, adequadamente o seu cliente. E aí nós percebemos, à época se percebeu que isto não acontecia. O despreparo era muito grande. Criou-se, então, o exame de ordem, que não tem vagas limitadas. Todos que prestam o exame poderiam passar 100%, mas a média é sempre de 20%. 80% são reprovados. Então, o exame da ordem, ele qualifica a OAB? Ele dita um patamar mínimo? É, ele qualifica mais do que a ordem, a advocacia. Ele quer que aqueles novos colegas tenham uma condição mínima para trabalhar. Se não tivesse a condição mínima, não dá. E nós vemos, nós vemos gente que está formada em Direito e que não sabe usar o plural, não conjuga verbo. Como é que vai defender o direito do cidadão? Então, o que nós estamos falando é de proteger esse cidadão que está nos ouvindo. Por ele é que a ordem reage, acima de tudo, para dizer, só pode ser advogado no Brasil aquele que tem condições mínimas para poder trabalhar. O senhor falou em Brasil, e há uma possibilidade de unificação desse exame da ordem para que todos os estados tenham a mesma cara? Já está. Já? Não era assim. Quando nós chegamos na ordem, cada estado fazia o seu exame. Isto trazia um desnível muito grande. Hoje o exame está unificado. Então, é o Conselho Federal da Ordem Brasília que elabora o exame junto com a GV, a Fundação Getúlio Vargas, e aplica o exame em todo o território nacional. Então, essa é uma grande mudança. É uma grande mudança, mas que não alterou o resultado. Por quê? Porque nós tínhamos, em média, a reprovação de 80% em São Paulo, e quando foi o exame para o nacional, nós temos uma média de 80% de reprovação no Brasil. Isto, mais ou menos, essa média continua. A dizer que ainda... Os cursos são muito fracos. O ensino de direito deixa a desejar. Eu sei que o programa não tem fundo político, mas eu sei que também o senhor se filiou a um partido político. Isso é sinal do quê, doutor Durso? Vai partir agora para a carreira política? Eu sempre fui filiado a partido político. Sempre. Desde mocinho, eu tive filiação em partido político. Porque entendo que isto é um exercício de cidadania e gosto de participar, gosto de debater as questões políticas do Estado e do país. De modo que isto eu sempre fiz. A participação, como filiado a um partido político, sempre tive. O que tem aí de novidade é que agora estou na condição de pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, ingressando no PTB. Mas isto é uma condição de um momento onde eu encerro o terceiro mandato à frente da OAB e inicia aí uma nova frente de trabalho que, no fundo, não se modifica. Porque, a rigor, o trabalho que nós fazemos na ordem seria uma continuidade do trabalho que, eventualmente, faríamos em qualquer outro espaço político. E, devido ao seu trabalho, a sua imagem em carreira como advogado, tempo de gestão na OAB também, o senhor não acha que seria mais fácil e que teria muito mais chance de ser desembargador, por exemplo, pelo quinto constitucional? A questão de ser juiz, e aí eu falo juiz, desembargador ou ministro, seja pelo quinto constitucional ou não, e o quinto constitucional é quando a ordem indica aqueles futuros desembargadores, e isso nós fizemos bastante no período em que estou na OAB, como também a indicação acontece nos tribunais superiores para ministros, isto demanda uma premissa, que é vocação. E eu não tenho vocação para julgar. A minha vocação é para defender, é para administrar. A minha vocação é diferente daquela vocação necessária para o juiz, que é uma carreira belíssima, sem dúvida nenhuma, e eu respeito demais aquelas pessoas que têm esse dever, mais do que isso, esse poder quase divino de decidir a vida do semelhante. Uma postura interessante a sua, né? Mas eu não tenho esta vocação. Quer dizer que o senhor está seguro do que realmente gosta, do que realmente quer fazer. Eu sou um apaixonado pela advocacia. Eu descobri essa carreira, digamos, quase por um acaso, porque o que eu sonhava ser era artista. Eu comecei a faculdade de educação artística. Chegou a terminar essa faculdade? Não, não. Eu fazia teatro. Parou e voltou para a faculdade como... Eu fiz peça dirigida por Ítalo Rossi. Aprendi muito com as artes. Eu tenho livro de poesia, eu cantava, tive conjunto, toco piano. Então, essa coisa do processo de criação sempre me despertou demais. Por isso que é importante o advogado estar sempre em busca do contato com o ser humano. Não só ficar trancado no escritório. Essa é a sua postura também. É mais do que isso. Eu tenho a impressão que o advogado, na formação dele, ele tem que desenvolver esse viés de humanista. Aí ele passa a dominar a ciência. E o dia a dia da sua advocacia, ele tem que colocar isso em prática. E eu tive a felicidade de aquilo que eu pensei para o meu futuro, até por influência de meu pai, que é advogado, eu consegui carrear tudo para a advocacia. Bom, o senhor não tem medo de ser polêmico? Tem até uma frase que deixou muita gente surpresa. Olha só. É o nosso Mural da Semana. Confira. Tem muitas falhas nas nossas leis, doutor Dússio? Tem. Eu quero, inclusive, insistir neste ponto desta frase. Por favor. A cadeia é a resposta mais violenta, mais cruel, mais desumana e o braço mais forte que o Estado tem para reagir à conduta de um indivíduo. Então, quando nós estamos diante do crime, que é o crime nefasto para a sociedade e, em especial, para a vítima daquela conduta, daquele criminoso, a resposta do encarceramento para determinados crimes, e nem para todos, mas para determinados crimes, é a única resposta que hoje a humanidade tem, por meio do Estado, para equiparar a conduta e a resposta que se deverá dar. Quando nós verificamos que delitos, crimes pequenos, têm como consequência cadeia, e a lei já se adapta a isso, a deixar a cadeia só para crimes graves, criando outras formas de punição, que não a cadeia para os crimes menores, nós estamos começando a caminhar no rumo certo. Agora, quando nós estamos falando de alguém que não cometeu crime, que não está pagando uma pensão de alimentos, que deveria pagar, mas, por não pagar, ser colocado numa cadeia, recebendo esta resposta mais grave que o Estado tem, não me parece muito coerente. Temos que buscar outros mecanismos a fazer com que aquele indivíduo possa pagar a sua pensão alimentícia, mas não encarcerá-lo. Isto me parece até injusto com relação a esta ideia de proporcionalidade entre conduta e resposta do Estado. O senhor ingressou na vida acadêmica em duas áreas. Fez faculdade de Arte e Direito e depois seguiu para a área jurídica. Os nossos jovens, hein? Entram cedo demais na universidade? O que o senhor acha? Essa é uma questão interessante, porque o jovem, eu tenho quatro filhos, então eu vivi isso e acompanho meus filhos. O jovem, quando está nessa faixa dos 16, 17, 18 anos, que tem que decidir o que fazer pelo resto de sua vida, é uma tarefa difícil. Alguns, desde pequenininhos, já despontam alguma vocação e isto é visível. Outros não, outros têm dúvidas. Daí a necessidade de um aconselhamento, de conhecer bastante aquela atividade que se sugeriu àquele jovem, mas é uma etapa muito difícil para o jovem. Os seus filhos seguem a sua carreira? Eu tenho uma felicidade imensa nesta área, que é a seguinte. Meu pai é advogado formado em 56. Eu me formei advogado e meu irmão também. Todos trabalhamos juntos. Dos meus quatro filhos, a minha filha mais velha é advogada também. O segundo, Luiz Flávio, também é advogado. O terceiro está estudando direito. E o quarto diz que quer ser artista. Pois é, já tem também aquele seu outro lado, né? Vai ser advogado também, não tenho dúvida. Mas trabalhamos juntos. Mas eu acompanhei esse momento que eu procurei não decidir a vida deles, mas sem dúvida nenhuma, procurei orientá-los a fazer alguma coisa que tivesse dentro do perfil deles. E me pareceu que todos tinham o perfil para serem advogados. Mas o senhor se espelhou no exemplo do seu pai, por exemplo? Ah, não tenho dúvida. Meu pai é o grande modelo da minha vida, não só na advocacia, mas em tudo. Que beleza, hein? E os filhos agora parecem que estão seguindo também a carreira do pai. E estamos todos, isto é interessante falar, porque além de trabalharmos todos juntos o mesmo escritório, um escritório que, reitero, meu pai fundou em 1956, é um escritório que passou a atender várias gerações. Muitos dos nossos clientes de hoje, meu pai atendeu seus avós, que passaram para os pais e para os filhos. Então, essa é uma advocacia que é muito agradável fazer, por conta deste relacionamento que passa a existir, onde os clientes se tornam pessoas amigas. Existe um caso, então, de cumplicidade entre esses clientes, entre os advogados que fizeram parte de suas vidas, então? Não acho que seja cumplicidade. Eu acho que é um reconhecimento por uma forma de trabalho. O cliente, quando ele busca um advogado, ele busca, de cima de tudo, alguém que tenha condições técnicas de atendê-lo e alguém que ele possa confiar. A relação do advogado-cliente é baseada, fundamentalmente, na confiança. Quebrada esta confiança, troque de advogado. Não pode... E essas relações de confiança se desenvolvem ao longo dos anos. Isso não tem jeito. Não tem dúvida, não tem dúvida. E pelo comportamento do advogado, pela sua conduta, pela sua retidão. Por isso que nós temos um código de ética a observar. Às vezes, o comportamento do advogado, ele pode até não infringir uma lei, mas ele infringe um código moral, um código de ética. Assim, sendo a diretriz e o comportamento do advogado tem que ter uma observância de rigidez maior do que os outros profissionais. Falando em comportamento, o senhor acha que a faculdade de Direito muda a postura da pessoa? Muda. Por quê? A faculdade de Direito transforma o indivíduo. Insisto neste ponto. Quem vai para uma faculdade de Direito, ele tem dentro de si um ponto de vocação. Consciente ou inconscientemente, são pessoas que acreditam no ser humano, em ideais, em liberdade, têm sede de justiça, anseiam justiça. Consciente ou inconscientemente. Durante o curso, se aquilo não está dentro do indivíduo, ele abandona. Mas, se ele continua o curso, ele vai se transformando. O jovem sofre uma metamorfose no curso de Direito. E ele passa a gigantar essa condição de entender o próximo antes de julgar. É uma condição diferenciada do advogado. É mais ou menos aquela história, para entender bem a figura, do padre que abomina o pecado, mas ama o pecador. O advogado, ele, independente da conduta praticada pelo cliente, ele tem que olhar aquele indivíduo como um ser humano que merece um julgamento justo. E vai trabalhar para que esse julgamento justo aconteça. E falo especialmente na minha área, a área criminal. Então, a partir do momento que ele começa a estudar o Direito, ele se humaniza mais. Exatamente, exatamente. Você definiu bem. E essa transformação, ela não se conclui quando o indivíduo conclui a faculdade. Ela é permanente durante a vida. É por isso que, quando se diz, os tribunais superiores, neles a justiça parece mais real, porque lá a experiência da vida é que faz com que os julgadores julguem melhor. É comum se dizer isso. Também na advocacia. A experiência vai aperfeiçoando, modelando o indivíduo para que possa atender melhor os interesses do seu cliente. Por falar em vida, qual foi a sua melhor escola? Qual foi o seu melhor laboratório? O escritório é um laboratório humano diferenciado. Num escritório de advocacia, quando você passa a atender os seus clientes, desde o início da profissão, você percebe as agruras do ser humano. É a famosa prática, né? Mas ali você vê o ser humano, as suas frustrações, alegrias, os seus sonhos, as suas ilusões. Aproveitando esse assunto, até eu quero saber se existe algum momento na sua carreira que o senhor se arrepende. Ah, não. Eu encontrei a felicidade na minha profissão. Eu sou um apaixonado pela advocacia. A advocacia é a profissão mais linda que existe. Ela transforma você e faz com que você consiga transformar as pessoas, transformar o mundo, se você quiser. Basta querer. Basta fazer com que, do exercício dessa profissão, você consiga realizar os seus sonhos. E eu consigo realizá-los todos, felizmente. Mercê da advocacia. Aproveitando até falar em sonhos, né? Eu quero saber para quem o doutor Flávio Borges Durso entrega o seu cartão de visita. Eu falei em sonho porque a gente tem sonho de tanta coisa, tem sonho de presentear alguém, tem sonho de até valorizar alguém que participou de um momento importante da sua vida. Se nesta fase da minha vida você me indaga quem eu entregaria o meu cartão de visita, eu acho que eu entregaria a esse povo, a esta população que, pelo viés da cidadania, eu venho defendendo e lutando tanto na UAB e que agora, diante desse futuro que se avizinha, eu gostaria muito que essas pessoas me conhecessem mais, conhecessem o meu trabalho, a minha forma de pensar, o que eu já fiz e o que eu ainda pretendo fazer nessa passagem pela existência. Então, a sua entrega é para o povo brasileiro? Para esse povo, para esse povo, que espera tanto de nós. Bem articulado, inteligente e pré-candidato a prefeito de São Paulo. Sim, um homem que um dia pensou em ser artista, mas passou a maior parte do tempo envolvido no mundo jurídico. Um pai orgulhoso que conseguiu fazer com que três dos seus quatro filhos seguissem seus passos. Nosso convidado de hoje foi o presidente da UAB Sessão São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.